A interpretação da palavra-lei como objeto do disposto no 153, inciso C, evidentissimamente não pode ser interpretado restritivamente contra o destinatário da garantia. Em outras palavras, a palavra-lei não pode ser tomada em um sentido estrito para reduzir, para diminuir a garantia representada pela condição de exigibilidade do tributo. Em outras palavras, a palavra-lei aqui no caso, para atender ao seu escopo de resguardar o direito fundamental do contribuinte, tem que ser tomada no sentido amplo de como qualquer ato normativo.